Música 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 لأجاريهم قلتت تظاهر ما فيهم فبدأت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر Não, não, não temos o dinheiro, para que necessitem o dinheiro O que está aqui na mão, em que o hjelta Não, 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 vamos nos ajudar, o que não fazê-lo Esse é o que está graças, Deus me chamamos Oulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Não, 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 não Eu vou te dizer que não é o que eu fico Só que eu me rejei Para que eu me rejei Vou ser como eu, isso é tudo Então, eu vou te dizer que não é o que eu me rejei Eu não sei que eu, eu... Música É que você não quer dizer que é o que você quer dizer Amém. 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 o 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